Bom dia, boa tarde, boa noite, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer a criação de um ambiente Windows Server, no caso eu vou estar fazendo com o Windows Server 2019, mas pode ser feito em 2016, e nesse Windows Server instalar o IIS, o servidor web do Windows Server para colocar suas aplicações no ar, certo? Então, só vir aqui no New Involunt, vamos desabilitar aqui essa primeira opção, aqui em VPS, aqui temos duas opções aqui de Windows, sem licença e licenciados, eu vou vir aqui no licenciados 2019, colocar aqui para ele ter 8 de RAM e 3 de CPU, aumentar o espaço em disco para 50, e dar um nome para ele de server.net, né, porque depois em outros 3 vídeos futuros aí eu vou mostrar como instalar o .net framework 4.8, o .net 5 e o .net 6, eles não vêm por padrão já instalados, ele por enquanto, né, quando você cria o ambiente, o ambiente, o ambiente Windows Server, ele vem somente com .net framework 4.7, tá? Aí depois tem que instalar o 4.8, o framework 4.8, o .net 5 e o .net 6, aí eu vou estar mostrando isso em outros vídeos, ok? Então, vamos lá, colocou o nome, colocou espaço em disco, arranha o .net 6, só clicar em create e aguardar. Depois que ele finalizar a criação, ele manda um e-mail para o e-mail da sua conta aqui, que você utilizou para fazer o cadastro da nossa plataforma, com o host para o acesso RDP, o usuário, né, o login e a senha desse usuário para a gente poder acessar o RDP e, a partir daí, fazer as instalações, certo? Finalizou aqui a criação do ambiente, tá? Agora, vamos acessar o RDP, eu peguei os dados aqui já, que foram mandados no e-mail, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui o RDP, copiar o host, opa, copiar o host aqui, beleza, ó, com o nome do desenho e a senha, eu vou colocar para lembrar-me aqui, para facilitar depois as outras vezes que eu for acessar, caso eu precise ficar remissando a máquina, só para não perguntar também, para já ir direto, beleza, como é o primeiro acesso, né, um ambiente novo que eu acabo de criar, pode ser que demore um pouquinho mais que o manual para acessar, porque ele vai configurar o usuário do Windows e tudo mais, mas é a mesma coisa quando eu faço uma instalação de Windows novo no computador, o primeiro login é sempre um pouquinho mais demorado que os outros, né, vai cair a conexão, né, por conta da rede, aí sim que voltar, só esperar mais um pouquinho até ele abrir o gerenciador de servidores ali, que é o que a gente precisa, aí, só, vem aqui para mostrar mais, beleza, esse aqui é o gerenciador de servidor, né, como é uma máquina nova, não tem nada praticamente, a gente vem aqui em adicionar funções e recursos, para a gente poder instalar o IES, depois, essa primeira página a gente coloca para ignorar, para toda vez que eu for adicionar algum recurso, ele vai sempre ver isso aqui, a gente coloca para ele já direto para outra parte, né, aqui, deixa a instalação baseada em função e recurso mesmo, não precisa mudar essa opção, aqui também não, como é uma máquina, só um servidor só, vai aparecer só um, só dar um próximo, aqui, aqui, funções do servidor, né, que a gente tem que dar uma olhada, prestar atenção, só vir aqui até o final, servidor web IES, ok, vai aparecer, deixa tudo selecionado, tá aqui, instalado o, já colocou para instalar o IES, o IES e o próximo, vai aparecer algumas funções, a gente descer até aqui embaixo, vai ver que já tem instalado o, ó, como eu falei anteriormente, já tem instalado o .NET Framework 4.7, tá, aí depois nos outros vídeos eu vou ensinar a instalar o 4.8, o 5 e o 6, beleza? a instalação baseada, é isso aí, agora é só a gente clicar aqui em próximo, para assinar para instalação, pega só algumas informações, mais a mais, instala o próximo também, aqui vai aparecer os recursos, né, do IES, a gente pode deixar a instalação padrão, pode fazer algumas alterações, no caso aqui, ela tem todas essas opções aqui, para a gente poder colocar, certo, eu vou mudar algumas coisinhas, no caso eu vou incluir algumas coisas, aqui na parte de desenvolvimento de aplicativo, vou instalar o esp.net, o esp.net no 3.5, 4.7, só clicar e seguir para instalação, vai instalar algumas coisinhas aqui, e no ferramenta de gerenciamento, eu vou instalar esses scripts de ferramentas de gerenciamento do IES, ok, então, colocou o asp.net, colocou o script de gerenciamento, já está tudo certo, tá, depois disso, vem próximo, vai aparecer algumas, as coisas que a gente colocou aqui para instalar, vem reiniciar, caso necessário, aqui em cima, e dá um instalar, é só aguardar, finalizar a instalação, então, enquanto isso, enquanto ele vai fazendo, eu vou pausar aqui, quando eu finalizar, eu retorno, prontinho, instalação do IES finalizada, só a gente fechar aqui, ele já aparece aqui na listagem de servidores, a gente clica nele aqui para poder acessar, botão direito aqui, gerenciador de serviços de informações da internet, a gente vai abrir o gerenciador do IES, a gente vai estar com o site criado por padrão aqui, que ele já vem criado, quando a gente cria, quando instala o IES, com o cliente aqui já de .net também, com aquelas coisinhas que eu adicionei ali para instalar, certo, então, vindo aqui, a gente vem nas configurações básicas, ele mostra o caminho lá, de onde está o caminho padrão da aplicação, a gente acessar aqui para mostrar, aqui, junto com aquela pasta do AspNet Client aqui, que ele criou também, algumas coisinhas, umas pastas vazias aqui, aqui, a gente clica aqui, vou procurar, no ETP, ele vai abrir aqui já no navegador, no localhost, a janela padrão do IES, como a gente faz para saber se está funcionando para acesso externo, então, para acesso externo, como a gente não tem IP público na nossa, na nossa UPS, a gente tem que testar por endpoint, certo, eu venho aqui em settings aqui do ambiente, acesso externo, desculpa, aqui em endpoints, e vamos adicionar uma nova endpoint, como a gente só tem um node, né, ele já vem aqui, já selecionado, ele vem aqui em nome, aqui, HTTP 80, né, como a gente pode ver aqui, e essa ele está rodando na porta 80, certo, então, clica aqui, vai adicionar, rapidinho, beleza, criou a endpoint aqui, a gente copia o link, abre uma nova guia, colou aqui, ele já abre aquela página inicial padrãozinha lá do servidor web, do IES, do Windows Server, beleza, então, basicamente é isso, é bem simples a instalação, o mais demorado mesmo é o de esperar, esperar, instalar, não precisa fazer muitas coisas, coisas, mas é isso, aqui já está, já está funcionando o servidor web, certinho? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.